Vamos começar com o Ibovespa, então? Vamos dar uma olhada aí, depois a gente vai indo para os papéis, por gentileza? Vamos, vamos sim. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Subiu? Joia? Sim, tá tudo certo. Bom, vamos lá, ok. Aqui a gente tá vendo o gráfico diário do Ibovespa, tá? É legal, quando a gente fala em tendência, é interessante a gente entender, primariamente, a tendência principal do ativo, que é de alta no longo prazo, mas ele vem passando por uma fase de correção que começou em meados de março, maio desse ano, e já estamos com uma correção de 22%, aproximadamente. Esse movimento de correção, a gente vai olhar aqui, é um outro ativo, tá? O índice futuro, mas o movimento de correção, aparentemente, não é um golfinho, o ativo, o índice Ibovespa, a tendência dele de curto prazo, ainda não dá para dizer que é de alta, enfim, a gente tá à espera, de fato, dessa retomada de final de ano, mas o ativo ainda não dá indícios de que ainda, de que tem força para tal, tá? Enfim, para fazer esse arranque aí de final de ano. Não consigo enxergar isso ainda no curtíssimo prazo. Música